Mas vamos lá, estamos em 15 mil Subindo, subindo Ah, você saiu, mas a live ficou aberta? Obrigado, cara Obrigado aí pela presença E aí, já estamos quase empatando ali Nossas vitórias com as nossas derrotas Ah, faz bem, faz bem, Phelps Aproveitar para ir aumentando a Dex também, né? Manda ver Ah, deixa eu ver, o Cep Acabei não vendo a colocação dele, mas ele está trazendo um core muito forte Muito forte De All Creaming com a Lapras, tá bom? Mas você sabe o que a gente vai fazer aqui, né? Não tem muito segredo, não Olha, eu nunca vi alguém utilizando Suobat ali Vai ser uma surpresa Para mim, pelo menos Vamos de Venossaur Primarina, para começar isso aqui E eu acho Tenho quase toda a certeza Que Charizard e Dracovish seriam uma boa, tá? Mais aquele Conkeldor pode causar na nossa vida Porque esse Pokémon é uma desgraça Assim como o Excadrill e o Togikiss Não, eu estou pensando em trazer o Pelipper Mas Vamos de Charizard e Dracovish Vamos dar uma chance para essa galerinha aqui Que salvou a nossa vida no último Na última batalha A gente quer dar o Gigantamax Charizard, tá? Para ser bem claro E eu tenho Psychofangs no Dracovish também Para poder quebrar o Aurora Veio Da Lapras Se o nosso adversário utilizar Nossa, tá muito rico Tá, ele veio com o Suobat E eu não tenho a menor ideia De como esse Pokémon funciona A não ser Além de saber que Geralmente se usa a habilidade dele de Unaware Muito bem Muito bem Eu vou utilizar a habilidade de Pântano na Lapras Porque agora eu sei que vai bater o tipo Grama nela E ela Vai tomar Mas talvez eu perca O meu Venossauro aqui no Round 1, tá bom? Espera um pouquinho que eu já Já leia a mensagem aí no chat Ah, ele tirou o nosso adversário Ele entrou com a Pocosan Porque ela é Pocosan Tira uma dúvida O Senhor da Batalha divide para todos os Pokémons Que eu estiver carregando Ou é independente? Faz diferença para a Opa mais rápido Se eu carregar menos Pokémon? Não, não faz diferença carregar menos Pokémon, tá? O Pokémon que você utiliza Na batalha ele vai ganhar mais experiência Mas todos os Pokémons Vão ganhar experiência Certo? A Lapras está quase no chão A gente bateu muito forte nela Ela vem com um golpe de Um golpe de grama Para cima do nosso Venossaur Que está no chão Infelizmente Coitadinho E eu acho que agora é a hora de mostrar Que ela tem que respeitar a gente Vamos mostrar que ela tem que respeitar a gente? Vambora Charizard O nosso Charizard Shine Olha aí aqui Você queria ver o cara em ação? Não é super efetivo, tá? Mas A gente quer causar muito dano Nessa Lapras Se a gente vai conseguir Possivelmente o Hyper Voice Agora seja a nossa melhor pedida Quanto dano ele causa? 90 10 em Glim Causa 80 O Hyper Voice É a melhor pedida Até por causa do Liquid Voice Que é a habilidade da nossa primarina O nosso Charizard tem Max Overgrowth Mas eu tenho quase certeza Que essa Lapras vai cair no nosso Gigantamax Tá bom? Se bem que Ela levantou a aurora e veio Então isso pode ser um problema E eu esqueci desse detalhe E eu não tenho certeza Se a minha primarina É mais rápida Do que esse Lapras Max Guard Tá guardada Max Guard Fire Hyper Voice A gente é mais rápido Do que a o Creaming dela O que indica Que a gente possivelmente É mais rápido Do que a Lapras também Tá bom? A gente Critô O nosso dano crítico aí Ignora O Aurora Veio Mistical Fire Pra tirar o ataque especial Do nosso Charizard Tá bom Bem A Lapras não pode se defender Agora Eu vou dar 2 em Glim Porque ele vai causar mais dano na Lapras Do que o Hyper Voice Não é muito efetivo na Lapras Lembrando que ele ainda tem um passarinho Atrás dele lá E a gente tem o nosso Dracovish Ele conseguiu Double Guard Meu Deus Eu não acredito Tem 30% de chance de conseguir E o nosso adversário conseguiu Olha que maravilha Mystical Fire pra tirar o ataque especial da nossa Primarina Tá bom, conseguiu Double Triple, será que ele consegue? Acho que não Mas o problema é que ele tirou o ataque especial dos nossos dois Pokémons Por causa dessa jogada A gente mataria Lapras Daria mais dano na Ucrânia Porque seria um alvo só pro Dezenglin E possivelmente ela morreria pro Gemax Wildfire Mas ele conseguiu Double Guard Vai tirar Lapras de jogo Togekis vai receber muito dano Não recebeu Já sabemos porquê Porque a gente perdeu um status de Primarina da Zenglin Não causou muito dano Porque são dois Pokémons Do tipo Fada Mas a gente causou aí Dano com o Gemax Wildfire Não, não, não Não, não Não, não Não, não A primeira jogada aqui é usar a tática de Pledge Novamente, agora para cima do Tugkiss A gente não vai causar muito dano nele Acredito que se pá, a gente até não consiga matá-lo Mas o Pântano já está acabando O Tugkiss ia usar a Follow Me Que era mesmo Sinceramente, eu não sei por que ele fez isso Ele podia ter tentado causar dano na gente O Otter Pledge da Primarina A gente vai Causar o efeito de Arco-Iris do nosso lado Mystical Fire, vai tirar um pouco mais de dano do Charizard Tá bom Tugkiss Está para 1 de vida Pocosan também Eu posso dar Double Protect aqui E acabar com essa jogada Mas eu quero, como o meu Charizard Está com menos 3 de ataque especial Eu simplesmente vou trocar ele, tá? Para o meu Dracovic E a Primarina vai dar o Protect O efeito de Pântano já saiu Deixa eu ver A Aurora Veio está levantada ainda Tem 8 turnos Tem mais 2 turnos de G-Max Wildfire Como o G-Max Wildfire vai matar os dois Eu vou dar Protect com a Primarina, tá bom? E aí eu troco a Primarina pelo Charizard Que vai estar no Pokéball Por enquanto o jogo está bem controlado, tá? Eu só não sei o que o nosso adversário vai trazer Para cima daquele Slow Bat Possivelmente a gente vá Matar os dois Pokémons aqui ao mesmo tempo Bloqueado o Mystical Fire Ele estava utilizando a mesma tática Tentando reduzir o ataque dos nossos Pokémons Os nossos Poké-Amigos Poké-Manos Poké-Friends Agora uma coisa O Freeze-Dry da Lapras Causa dano x4 No nosso Dracovic, tá bom? Mas essa Lapras com certeza não é mais rápida Do que o nosso Dracovic E eu vou dar o Psycho Fangs Porque além de Boostado Ele vai quebrar o Aurora Veio E vai dar mais dano ainda na Lapras A nossa Primarina vai sair de campo aqui Para a gente perder aquele menos 2 Que a gente está no nosso ataque especial Para a entrada do Charizard É uma batalha de 3x2 aqui E a gente está renovando o ataque especial Dos nossos Pokémons Vamos lá Eu estou jogando com muito frio Estou jogando na adversidade Se eu perder essa batalha é culpa do frio Não é culpa minha Speed Swap Vai fazer a Lapras atacar primeiro com o Speed Swap Que maldito Freeze-Dry A gente vai morrer numa só Exato Exato Lapras ainda vai tomar dano do G-Max Wide Fire E o Fleet Amo também A Primarina vai voltar em campo O Aurora Veio não foi quebrado Por causa desse Speed Swap Sinceramente eu não esperava isso Mas é o último turno de Aurora Veio Eu posso inclusive Dar Double Protect nesse turno E esperar a Lapras tomar um pouco mais de dano Do G-Max Wide Fire Se é que eu tenho mais turnos ainda Não Acho que acabou O G-Max Wide Fire Acabou Ah, eu dei Protect com a Primarina Era por ter batido Protegemos aí o Freeze-Dry Até que foi uma jogada boa Pra falar a verdade E a Lapras está no chão Maravilha Aqui está convidando a gente Para fazer umas trocas Aqui Bora, bora Vamos fazer sim E Charizard Aurora Veio acabou O Rainbow também acabou E agora a gente vai acabar Com esse cara aí Vamos dar Hyper Voice Num alvo só Vai estar boostado Em mais 20% de dano E aqui a gente vai utilizar O Fire Pledge 80% 80% de dano Mas é 100% de Accuracy E é Stab Fire Pledge E está no chão Sua Bet Flete Ganhamos aí a nossa A nossa terceira batalha Com o time novo Estamos 3 barra 1 Com esse time Nobre de Pledge A nossa terceira batalha E aí E aí Obrigado.